Olá, bom dia! Hoje eu trago para você uma palavra bacana que o apóstolo Paulo falou aos Coríntios. E essa palavra está em 1 Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 16. Acompanhe comigo a leitura. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então o apóstolo Paulo estava orientando o povo de Coríntios que eles deveriam consagrar o seu corpo a Deus, porque todos nós somos templos da morada de Deus. Deus não habita em templos feitos por mão de homem, todos nós sabemos disso. Deus não habita em igrejas de paredes e de laje, de ferros e concretos. Deus não está em templos vazios, Deus está no templo homem, mulher. Deus está dentro do nosso ser. Então nós somos o templo da morada de Deus. E Paulo viu os corintos acabando com este templo. Paulo viu os corintos destruindo o templo de Deus no vício do álcool. Ele viu os corintos destruindo o templo de Deus com tantas coisas, a prostituição, a mentira, o engano, a raiva, o ódio. Ele percebeu que as pessoas estavam deixando esses males entrar dentro do coração deles, aonde deveria ser a morada de Deus. E aí Paulo teve que adverti-los. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? E que aquele que destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. É aí que você percebe tantas pessoas que morrem no vício, porque elas estão destruindo o templo de Deus. Então Deus destrói essas pessoas. Deus permite com que esse vício leve essa pessoa à morte. Porque essa pessoa está destruindo o melhor que ela tinha, que era a saúde, a morada de Deus. Meu querido, você ainda tem tempo de reparar o templo de Deus. Você ainda tem tempo de você reparar, de você reformar esse templo que você está estragando com vícios. Com o cigarro, com o álcool, com o ódio, com as drogas. Você está destruindo o templo que era a morada de Deus. Deus não divide o templo dele com ninguém. Deus não quer dividir você com o álcool. Ele não quer dividir você com as drogas. No livro de Apocalipse disse que os viciados não herdarão o reino de Deus. Você corre um grande risco. A sua alma, a sua vida está correndo um grande risco devido aos vícios que você usa. Devido às coisas que você pratica. Então começa a analisar agora. Nós dizermos que somos de Deus é muito fácil. O problema é praticar o que Deus deixou para que nós praticássemos. Nós assistimos os dez mandamentos é maravilhoso. Mas praticar os dez mandamentos é que é o objetivo de Deus. Assistir no cinema, falar os dez mandamentos é muito bonito. Mas o negócio é no fazer, é no praticar os dez mandamentos de Deus. E aí, meu querido, você precisa rever. Você precisa rever esse templo que Deus fez. De repente, tanta desgraça te acontece. É porque você não tem a presença de Deus dentro de você. Infelizmente, Jesus Cristo, ele disse, Eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram. Jesus Cristo veio para todos, mas nem todos o quiseram. Que é o seu caso. Você está sofrendo, você está cada dia indo de mal a pior. É porque você não tem esse Deus na sua vida. Você tem o vício, mas não tem Deus. Você já observou que você não consegue ficar um dia sem ter o vício? Mas você não consegue sentir a presença de Deus e nem tem saudade e nem sente falta disto? Então, meu amigo, você é o templo da morada de Deus. Você precisa limpar esse templo para Deus morar dentro de você. Você precisa reparar o templo para que Deus possa entrar. Então, esta é a sua palavra de hoje. Cuida-se desse templo de Deus. Porque se você não cuidar, Deus vai permitir o vício te matar. Antes que o vício te mata, convida Deus para morar no templo que ele construiu com as próprias mãos dele. Ok? Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você. E aí Obrigado.